O paulistano gosta de musical? Ama! O brasileiro adora musical. Lá, quando começou tudo nos anos 90, essa coisa toda, as pessoas tinham muita dúvida se isso ia cair no gosto do público. Mas eu sempre falei, desde o começo, que eu estava lá quando tudo era massa, eu falava assim, gente, o brasileiro é um povo musical. Olha o carnaval, o carnaval é uma ópera, o carnaval é céu aberto. Você canta uma história, você conta um enredo através da fantasia, da alegoria, do carro, do samba, as pessoas cantando e dançando o tempo inteiro. Todas as manifestações folclóricas, do Iapoque ao Chuí, as pessoas dançam e batem o pé no chão e têm algum tipo de sapateado em todas as danças folclóricas de todos os estados do Brasil. Então, não tem como o brasileiro não gostar de musical. E a gente aprendeu a fazer bem direitinho também. Eu tenho muito orgulho disso, porque a gente começou fazendo... Primeiro no teatro de revista, que está no nosso DNA, desde o final dos 1800s, o século XX inteiro, até os anos 50. Ali a gente tinha o grande teatro brasileiro, que era tão celebrado, era o teatro de revista, que é um teatro musical, ou um teatro musicado. Depois caiu um desuso, porque as coisas são cíclicas. Tinham alguns musicais pontuais, da Bibi Ferreira, da Marília Pera, da própria Cláudia, nos anos 90, todos os... Não fuja da Raya, os raios dela todas. Mas ali, no final dos anos 90, começou realmente uma indústria de musical. A gente aprendeu com os americanos, a gente pegou muito conteúdo lá fora para fazer... Eles vinham para cá dirigir, coreografar a gente. E a gente foi aprendendo, foi aprendendo muito bem direitinho. E hoje a gente já tem autores de musicais, compositores, maestros, arranjadores para o teatro musical. Então a gente está sabendo fazer direitinho. Agora a gente já pode fazer nosso próprio conteúdo, com as nossas músicas, tudo o que a gente quer fazer.